O senhor está tentando implementar também a cultura de subsistência para os índios. Como é que está isso? Inclusive o senhor convidou a primeira-dama para ser madrinha desse projeto. Como é que está isso aí? Explica para a gente como é que é esse projeto. Estivemos em Brasília há 10, 12 dias atrás, onde fomos na FUNAI, no superintendente, levamos o nosso projeto, está em análise. De antemão iríamos plantar 100 hectares em Sangradouro e 100 em Merure. Mas devido às licenças, eles só vão nos conceder 50 em Sangradouro e 50 em Merure. E a primeira-dama Virgínia, eu tenho certeza, como convidamos ela para ser a madrinha da nossa agricultura e familiar, a nossa independência indígena, ela aceitou. Tenho certeza que junto ela vai nos ajudar a fazer uma agricultura mais forte. Onde ela está tocando, você pode ter toda certeza que tudo vai se abrindo. Primeiramente, nós estamos vendo aí no estado inteiro, distribuindo cestas básicas, cobertores para todos os cidadãos de Mata Grossense. Então, tenho certeza, com o aval dela, essa lavoura será em breve uma realidade para nossos irmãos. Quais são as culturas que o senhor está estudando para poder colocar aqui para os índios, fazer o cultivo desse alimento, para que dê substância para eles? Ronald, nós estamos, vamos plantar arroz, feijão e milho, que é o básico para a nossa alimentação, né? E depois, nós vamos chegar juntamente ao deputado Marcos, nós temos um intuito daquela horta mandala, que é com o galinheiro e a horta em volta, para a subsistência das nossas irmãs indígenas. Temos a piscicultura também, é um parceiro, vai doar todo o óleo disso para a gente estar furando os tanques para a nossa irmã indígena. E vamos, mais uma vez, convidar a primeira dama para ser madrinha da piscicultura indígena em nosso município, onde precisamos de alevino, precisamos de rações e técnicos para poder estar ensinando os nossos irmãos indígenas para cuidar desse pescado. O senhor tem conhecimento, já existe esse tipo de projeto em outras aldeias aqui de Mato Grosso? Da piscicultura não, seremos o primeiro município no estado de Mato Grosso e é lá do Brasil. Eu tenho certeza que nós vamos fazer uma piscicultura forte. A subsistência, Renan, antes os índios viviam da raiz, se tinha raiz, hoje não tem mais nada. Se vivia da caça, se vivia do peixe, hoje não tem peixe, não tem mais caça. Então, temos que arrumar alguma maneira para melhorar a qualidade de vida deles. Além dessa questão da alimentação, existe também a questão das estradas, das pontes, do atendimento de saúde. O que a gestão do senhor tem feito para melhorar a vida do índio aqui na aldeia e também os índios que moram na cidade? As estradas você tem passado, na semana passada fomos na Fátima, lá em município de Barra do Graças, o qual do nosso município estava totalmente patrolada, hoje aqui você viu que a nossa estrada está arrumada. Nós temos fortalecido sim, nós temos dado um hectare em cada aldeia, nós abrimos e demos semente para eles plantarem de início, para eles poderem começar a entender como vai ser o futuro deles. Nós temos fortalecido também na parte de alimentação, o estado manda uma parte, o município manda outra, a gente manda peixe, a gente manda vaca, então temos ajudado. E na saúde em breve estaremos entregando uma ambulância aqui em Meruro e outra em Sangradouro. Legenda Adriana Zanotto